Barão de fogo, barão de fogo, vem neste lugar Vem barão de guerra, barateia Barão de fogo, vem neste lugar Vem barão de guerra, anagashuribikavadarai Anagashuribikavadarai Barão de fogo, vem neste lugar Vem barão de guerra, barateia Barateia, barateia Barateia da vitória, 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 barateia É o barão de fogo, e chegou nesse lugar, é levado de fogo, e chegou na guerra, é levado de fogo. Receba a desespada aí, receba a espada, receba a poder, receba a doida aí, receba a rio, é o barão de fogo. É o barão de fogo, e chegou nesse lugar, é levado de fogo, e chegou nesse lugar, é levado de fogo, e chegou na guerra, é levado de fogo. Ele quer te tocar, ele quer te tocar, deixa, deixa Deus te usar, deixa, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. E a Cajuça, E a Cajuça, O barão de fogo, Neste lugar, Tem mão de guerra, Para quem é? Aleluia, meu Senhor da glória, O lugar da glória é todo esse lugar, meu Deus, Vai ofendendo, vai de maneira poderosa, Vai ofendendo a palma da glória, Meu Senhor, participando do palco, Meu Deus, vem para olhos, Meu Deus, me espada de fogo, De ser paixada, em chugá, Meu Deus, por favor, Estão merecendo o marido, Pela minha vitória, Pela minha vitória, A chugura que eu peço em esse lugar, E a glória já foi a final, E o chugura que eu peço em esse lugar, É uma vitória para te entregar, mas o quanto terece nesse mundo Que maravilha, Jesus vai esperar, que o resto desse lugar É uma vitória para te entregar, mas tem que ir subindo O vento doceiro, a dor do pedido, e dor do traceto O exato inimigo, esse todo mal Essa maldinha Jesus é o genero, mas tem que ir subindo Segura o barco, Jesus vai esperar, que o resto desse lugar É uma vitória para te entregar, mas tem que ir subindo Segura o barco, Jesus vai esperar, que o resto desse lugar É uma vitória para te entregar, mas tem que ir subindo O vento doceiro, a dor do traceto, e dor do traceto O exato inimigo, esse todo mal Essa maldinha Jesus é o genero, mas tem que ir subindo Vai tanto goia, vai tanto goia, vai tanto goia Vai tanto goia, vai tanto goia, vai tanto goia Não conhece ninguém, é só ganho Deixa o caminho, deixa o caminho Música Música Eita Deus, o azeite vai descer 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 Eita, meu! Vou correr, não! Vai, que é isso? Eita, meu! Eita, meu! Corre, 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 corre! Eita! Aleluia! Eita! 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 Oh, meu! Glória a Deus! Glória a Deus 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 Glória a Deus